Eu nunca fui apresentada, pastora, como a mãe de Arthur, Clara, Miguel, eu amei, eu amei isso, sabe por quê? A mulher mais poderosa da Bíblia foi mãe, e às vezes nos nossos dias a gente tem esse papel, esse desempenho com tanto desdém, tantas mulheres têm aberto mão da maternidade por causa da carreira, por causa de viajar numa ilusão para o mercado, nós somos descartáveis, a gente se dá, se dá, se dá uma vida inteira, para depois concluir que alguém mais jovem do que a gente chega e ocupa o mesmo lugar que a gente às vezes batalhou por ele uma vida inteira, ganhando metade do salário, mas para os nossos familiares nós somos insubstituíveis, então a gente tem que realmente repensar onde a gente está colocando toda a intenção da nossa vida, porque a gente tem trocado o precioso pelo vil, e a gente precisa repensar, então foi uma grande honra ser apresentada assim, porque isso é a única coisa na minha vida que não vai mudar, mesmo depois que eu parti, ou se um deles partirem, que Deus me livre dessa dor, mas isso não muda, o fato de eu ser mãe da Clara, do Miguel, do Arthur e da Sofia, é uma grande honra, eu amei ser apresentada assim, meninas, é uma alegria estar com vocês nessa noite, e eu sei que você veio com tantas expectativas, e eu gostaria que você colocasse todas elas no Senhor, porque Ele é a fonte, não há outro como Ele, não há, nós cantamos aqui, não há outro como Ele, não há ninguém que pode fazer o que Ele faz no nosso coração, Helena, eu te conheço do Youtube, hein, eu te conheço do Youtube, Deus usa, você falou certo, Deus usa a minha vida, eu sou só o vaso de barro, é tudo sobre Ele, nada sobre mim, eu sou uma mulher exatamente como você, feita do mesmo material como você, com as mesmas limitações, guerras, dias horríveis e dias vitoriosos como você, a gente é tudo igual, tudo do mesmo material, é tudo sobre Ele, o que Ele faz com esse material que está na mão dEle, e a gente quer que Ele faça infinitamente mais, amém? em nós e através de nós, porque a gente não está aqui por nossa causa, nós estamos nesse planeta para uma missão, para cumprir um propósito, e nunca é só para nós, passa por nós e atinge o outro, nós temos sido deformados pelo egoísmo dos nossos dias, quanto mais nós retemos, quanto mais egoístas somos, quanto mais nós pensamos sobre o plano de Deus para mim, Deus tem um plano para mim, quanto mais centradas em nós mesmos nós somos, mais vulneráveis nos tornamos ao nosso adversário, mas quando a gente entende que a gente é parte de um todo, que todo mundo tem um valor, que todo mundo tem um propósito, que nós somos amadas por Deus, de uma maneira única, eu estou aprendendo que Deus não ama igual, e às vezes você pensa, não, Helena, mas você mesmo já falou que Deus ama igual, mas entenda, Deus não ama igual, Deus ama de uma maneira singular, singular, porque nós somos singulares, não tem nenhuma outra mulher como você, e eu fico vendo a maneira como eu amo meus quatro filhos, cada um deles é de um jeito, um não compete com o outro, o amor de um não compete, embora eles digam que sim, embora eles acreditem que sim, a mãe se ama mais fulano do que eu, esse discurso, eu falava com minha mãe, escuto dos meus filhos, e talvez meus filhos escutem dos meus netos, mas o fato é que quando a gente se torna mãe, a gente sabe, que a gente tem um relacionamento mais fácil com um, mas se precisar de entregar um para ser morto, a gente entrega a nossa própria vida, não é assim? A gente ama de uma maneira singular, então quando a gente entende que Deus nos ama de uma maneira singular, nós não temos rivais, nós não estamos em comparação nem em competição, nós fazemos parte de um todo que glorifica a Deus, nós estamos aqui para a expansão do reino de Deus, nós estamos aqui para nos doar uns pelos outros, e à medida que a gente faz isso, nós vamos sendo curadas, quanto mais se retém, quanto mais você se protege, quanto mais você quer coisa só para você, mais ferida você se torna, vai por mim, abre a guarda, ame, porque o amor sempre volta, pode não ser no mesmo lugar que você está plantando, mas ele sempre volta, a gente só colhe daquilo que a gente planta, amém?